Olá pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a minha viagem em Nova York, hoje nós vamos fazer um passeio até a Estátua da Liberdade. Vem comigo! Após comprar os ingressos e tirar fotos perto da bandeira americana, fui com a minha família para a fila da embarcação. Um artista local entretia as pessoas com música no momento da espera. Onde você é de Brasil? Brasil! Depois, passamos por um sistema de segurança parecido com um aeroporto e seguimos para o barco. Vai ser um passeio super legal! O percurso para chegar até a Estátua da Liberdade durou 20 minutos. Foi tão legal que passou rápido! E olha a mamãe aí, minha parceira de todas as viagens! E agora já dá para ver a Estátua da Liberdade bem de pertinho! Nesse momento, os turistas levantaram enlouquecidos e começaram a tirar muitas fotos. A Estátua da Liberdade foi um presente que a França deu para os Estados Unidos em 1886. E ela representa a independência do país. E os americanos comemoram essa data dia 4 de julho. São milhares de turistas que visitam a Estátua da Liberdade todos os dias. E na Ilha da Estátua também tem o museu. Aqui no museu, mostra a história da Estátua da Liberdade e também o seu criador. Esse daqui é o tamanho real da orelha da Estátua da Liberdade. Imagina o tamanho do cotonete para limpar tudo isso! E olha só o tamanho do pé! O dedinho maior do que a minha cabeça! E aqui o tamanho real do rosto dela! E aqui tem uma loja de conveniência super legal! Afinal de contas, fazer esse passeio incrível e não levar nenhuma lembrancinha para casa... Ah, assim não dá, né gente? E esse foi o vídeo que eu mostrei para vocês a Estátua da Liberdade. Espero que vocês tenham gostado! Não é um vídeo para vocês! Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like! Tchau, até a próxima! Tchau, tchau!